A CIDADE NO BRASIL 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 E migo me a kibita na mioconade A vida é mi saileu, mas sim a mi dole E migo me a kibita na mioconade A vida é mi saileu, mas sim a mi dole E migo me a kibita na mioconade A vida é 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 mioconade A di kone neném e tabouko ba A di seikør koneu kibita A di limo limo koneu kibita A di kone neném e tabouko ba Solty unikone neném ata kame A di kone neném e tabouko Ali sei que a cor é o que me dá Ali bota dela, não me apapou Irmão Ação Vou ter que, vou ter que Teia, teia, eio Leni montano, moba, fi, oe Esta teia, manha, teia, manha, comia, pa, ca, eie Teia, teia, eio Eio Teia, teia, eio Teia, teia, eio Vai morrer Teia, teia, manha, teia, manha, comia, pa, ca, eie Teia, 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 eio Teia, teia, eio Teia, teia, manha, comia, pa, ca, eie Namia, pa, ca, eie Namia, pa, ca, eie Amita, amita Namia, pa, ca, eie Namia, pa, ca, eie Nama 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 n Amém. 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 Ninguém passa na cadeia 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 A NIMIDO, DA 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 ANIMIDO MITIOTAKIDA MITA ANIMIDA ANIMIDO, DA 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 ANIMIDA BIAN SUPIDA BITÉ NÃO UDI TÃO GONYA PÉ E DA FIA QUE UMA DO PYOU NÃTE E COPE NA E A NIMIDO, DA 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 ANIMIDA MATRIAL A NIMIDO, DA 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 ANIMIDA MITIOTAKIDA MITA NÃO UDI TÃO GONYA PÉ NÃO UDI TÃO GONYA PÉ MITIOTAKIDA MITA NÃO UDI TÃO GONYA PÉ 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 Eu não sei de que você conduz... Eu não sei de que vocêilia, mas o mentir vai melhor Eu não sei de que eu sou, mas eu não sei de que você rainy Eu não sei de que vocêheid, eu não sei de que você A Pantana, a Pantana, a Pena A Téia é Pobrena A Téia é Pobrena A Pantana, a Pena A Pantana, a Pena A Pantana, a Pantana 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 A Pantana, a Pantana